É de noite, estamos no ar, pessoal. Polêmica! Vamos começar com polêmica. Teve duas atletas do Quênia que ganhou medalha nas Olimpíadas, certo? E aí o Quênia fez duas estátuas para homenagear essas duas atletas. Mas essas obras foram retiradas após a indignação da população e das atletas, porque as atletas homenageadas, uma mulher, se chamava Faith, e olha a estátua que fizeram para ela. Primeiro põe a foto da Faith, põe a foto da Faith. Essa é a Faith. Atleta Olímpica do Quênia, parabéns, medalhista, heroína do seu país. Seu país falou, merece uma estátua para ela ficar feliz. Põe a estátua que fizeram. Puta merda! Dá um zoom, dá um zoom. Olha isso! Eu acho que se enganaram. Põe a foto da atleta de novo, não é possível. Põe a estátua agora. Puta merda! O nome dela é Faith, porque você precisa ter muita fé para acreditar que essa estátua se parece com ela. Vamos ver o outro agora, vamos ver. O outro atleta, esse foi um atleta homem agora, esse aí. Ganhou medalha também. Aí falaram, vamos fazer uma estátua para homenagear ele. Põe a estátua. É o Madruguinha do Brasil. É o Márcio Américo. É o Márcio Américo buscando o craque. Olha só a cara dele. Põe aí. Nossa, Madruguinha. Eu acho que ninguém avisou o artista que não é porque são corredores que precisa esculpir correndo. Você podia ter um pouquinho mais de calma. Pelo menos essa estátua aí incentiva o esporte. Porque imagina dar de cara com essa estátua à noite, você sai correndo de medo. Você já começa a entrar ali. Agora, quando eu vi a... Põe de novo a estátua que está ótima. Quando eu vi essa estátua... Quando eu vi essa estátua, eu pensei que eram atletas de boxe, porque está parecendo o Bambam depois de apanhar do Popó. Não está parecendo? Depois dizem que aqui no Brasil a gente não reconhece os nossos atletas. Mas pela estátua, ninguém vai reconhecer esses atletas do Quênia também. Eu já vi boneco de voodoo no Quênia mais caprichado que essas estátuas. Puta, vamos começar logo, velho. Diguinho, um dia eu vou querer fazer uma estátua sua, hein? Oi, irmão, eu agradeço. Você merece. Vai ter uma estatuona sua em Osasco. Da hora, eu mereço. Você merece. Hoje, quem está no De Noite hoje, Caio Bonfim, esse cara é atleta da Marcha Olímpica. Ele voltou de Paris com a primeira medalha da história do Brasil nesse esporte. Esse esporte que é um dos mais tradicionais dos Jogos Olímpicos. Grande! E o traje de rigor está aí. E o traje de rigor está aí.